Pitadinha da Palavra de Deus Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6 Assim como uma mãe não se importa mais com as dores de parto, depois de ver o seu filho em seus braços, assim será você quando receber a sua promessa. Hoje quero te dizer, o melhor de Deus está por vir sobre sua vida e você não dirá mais que seus melhores dias estão no seu passado, mas no seu presente. Se chorar, chore nos pés do Senhor, pois Ele vai converter todas as suas lágrimas em vitória. Não temas, tenha fé, tenha um bom dia. Amém! Amém. Amém.